Para já vamos ter com o Tiago. Como sabem, ele está em Alvides, no Festival do Chocolate. Não sei se ia construir, quem sabe, uma escultura de chocolate. Até pode ser do teu também. Não, Sónia. Olha, está os seus favorecidos. Já somos dois. Não te derretas, é? Cá está. Não, não, contigo qualquer pessoa se derrete, não é verdade? Mas neste caso, estas esculturas são mesmo em chocolate. Eu sei que não parece, não podemos dar uma trinca para provar, mas são muitas horinhas de trabalho. É uma das grandes atrações desta 19ª edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos. E parabéns ao Chef Abner e toda a sua equipa. Eu assim de repente posso já dizer alguns nomes. À Natália Marinho, ao Wilson Silva, ao Luís Faustino e ao Tiago Ferreira. Chef, primeira pergunta, logo. Antes daquelas mais habituais, do tempo e da quantidade de chocolate, de todos, de todas as figuras inspiradas na banda desenhada, qual foi assim aquela que deu mais trabalho? Mais trabalho. Bom dia a todos. Que deu mais trabalho assim, todas, vocês estão vendo aqui os promenores, mas o Homem-Aranha, o Spider-Man, o grande desafio foi trazer... Eu juro que isto foi por acaso. Eu escolhi e foi por acaso. E percebo porque tem muito promenor. Sim, e também além da altura, a anatomia, a posição que ele está, desafiando a gravidade literalmente. Então são quase 300 quilos de chocolate, é trabalhado 100% manualmente. Então o grande desafio é ser 100% em chocolate. Então não tem nenhuma estrutura, serovite, arame, madeira, etc. É 100% em chocolate. Agora, para uma escultura como esta, estamos a falar de quantas horas de trabalho? Bom, aqui já são quase mais, quase 300 horas de trabalho aí. Muito amor e dedicação à profissão. Como você citou aqui, não fui só eu, a equipe que me acompanha desde o primeiro ano. Esse é o sexto ano que eu sou responsável pela residência artística aqui, das esculturas de chocolate. Então não é só fazer as esculturas, mas também compartilhar o conhecimento aí com essa equipe maravilhosa e ao pessoal local. A Nathalia Marinha é minha esposa, que também trabalha comigo. E o restante aqui são parceleiros locais que já estão desde o primeiro ano comigo aqui, nesse grande desafio. Muitos parabéns. Ao longo deste festival também vai poder acompanhar o chefe a trabalhar ao vivo. Portanto, vale a pena. Acontecem vários show cooking, vários workshops. Obrigado, chefe. Portanto, esta é uma das atrações. Pode ver oito esculturas. Outra atração é um dos show cooking mais aguardados desta edição. Um chefe que, como podem observar, não sou eu que sou pequenino, um chefe que come muito chocolate mesmo. É o curador também deste festival, Francisco Ciopa. Amanhã vai acontecer aí um show cooking muito curioso consigo, não é? Vai, parece que sim. Vamos falar sobre a alimentação dos insetos, que é uma das nossas barras de chocolate especiais. Espera, pode repetir. Chocolate com insetos. Tem aí, certo? Tenho, sim senhor. Isto é uma larva, que é uma larva muito usada, que se chama de larva. Vamos só um bocadinho mais para ali, que assim pode mostrar lá para casa e aqui ao Mário. É uma larva. São larvas. Portanto, isto é uma barra de chocolate com chocolate de 70%. Tem aqui algumas larvas e tem outras por trás também. Portanto, isto é 100% combustível. E nós que bemos as larvas. Vê lá, se quiser. Que bom. Estão aqui. Diga. Quero experimentar uma? Eu não sei, nós podemos lançar. Podemos. Eu não sei. Jorge e Sónio, o que é que acham? São capazes de provar um chocolatinho com larva ou não? Ou não? Tem um paralíneo de pistacho e macadâmia. Portanto, a larva, por exemplo, é para dar um crocante e é também para alertar para uma alimentação que vai ser, nos próximos anos, vai estar intrínseca em nós. Eu não sei. Estou fazendo assim. O chefe prove primeiro. Prove um bocadinho primeiro. A ver se fica tudo bem consigo. Fica sem botão. Pois, realmente cresceu imenso. É das larvas. Está tudo bem? Hum. Não é que são mesmo... Ok, eu vou provar. Não tem, peraí. Não tem? Tem de ser um com larva. Tem de ser um com larva. Ok. Jorge, Sónio? Eu vou provar. Aqui, só esta. Está aqui. Vou provar uma larva. É agora. Nesta 19ª edição. Ó, caiu! Que chatice. Eu já não posso provar. Ah, não posso. Tem mais. Tem mais. Ok. Aqui tem uma assim gordinhão. Uma gordinha! Sim. Aqui são larvas que já estão 100% secas. Estas larvas, nós compramos uma empresa que é a Portugal Bucks, que é a primeira empresa certificada em Portugal mesmo para este tipo de alimentos. Ok. Além das larvas. Também tem grilo, isquicaravelho e tem outro tipo de insetos. Muito bem. Então vamos a isso. Vou provar. Portanto, eu não garanto que vá aparecer no próximo direto. Mas eu confio no chefe. Vamos a isso? 3, 2, 1. Não, estou a brincar. É bom. Não, é bom. Não sabe a larva, mas eu não sei qual é o sabor da larva também. Não. Este tipo de inseto é um inseto que é completamente seco e desidratado. O sabor compara-se à pele seca da avelã, ou da amêndoa, ou uma pipoca já velha. Esse tipo de sabor. Chefe, muito obrigado. Este eu vou levar especialmente para o Jorge e para a Sónia. Eu acho que eles vão gostar muito de provar uma larva. Muito obrigado. Portanto, amanhã tem o seu cooking do chefe com insetos, mas daqui a pouco vamos mesmo ver chefes a trabalhar ao vivo, a criar esculturas de chocolate ao vivo. E este, Jorge Sónia, com larvas. É para vocês. É para nós. Mas Tiago, diz-me lá, antes mesmo de me despedir de ti, consegues dizer-me a que é que sabe a larva, ainda que esteja disfarçada de chocolate, a que é que sabe? É assim, um bocadinho de casca de, como o chefe disse, um bocadinho de casca de avelã, assim... Ok. É isso, casca, como se fosse uma cara, mas não sabe a larva. Pois. Também não sabemos a que é que sabe a larva. Mas não sabe. Não é mau, portanto. É um sabor neutro. Mas eu levo para vocês provarem, não se preocupem. Ok, ok. Querido. Obrigada, Tiago. Um grande beijinho. Um grande beijinho.